Eu saio andando na rua E penso aonde vai dar Os prédios encostam a lua e as ondas do mar Eu vejo a mata lá em cima E peço pra ela ficar Seus galhos encostam as nuvens no ar Eu perco as estrelas brilhando no céu Mas sigo os golfinhos nadando no mar Eu quero no mundo estradas Mas limpas e carros rodando Com energia solar Eu saio andando na rua E penso aonde vai dar Os prédios encostam a lua e as ondas do mar Eu vejo a mata lá em cima E peço pra ela ficar Seus galhos encostam as nuvens no ar Novas vestes em teu corpo Novo astros místicos brilhando em ti Teu perfume, tua alma limpa Agora eu posso sentir Eu perco as estrelas brilhando no céu Eu perco as estrelas brilhando no céu Eu perco as estrelas brilhando no céu Com energia solar 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah